Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal onde vamos estar mostrando pra vocês como é que funciona aqui o sistema do Ragnarok. Cara, é o seguinte, encontramos aqui a área aonde temos aqui o mar, como se fosse a divisa do gelo, tá? Divisa do gelo, mas ele fica na divisa dos canyons galera. Como assim divisa do gelo metralha? É que eu tô comparando com o mapa The Island. Não sei se vocês lembram que tem umas ilhinhas assim e depois já entra o gelo. Aqui não, aqui são os canyons galera. Vou mostrar uma localização pra vocês estarem vendo, tá? Ele fica aqui bem nessa área do final do mapa, eu tô desbloqueando o mapa devagar. entre 40 e 20 mais ou menos. E se você for um pouquinho mais pra cá, ó, vocês vão achar os pântanos. Um inscrito perguntou pra mim, metralha, onde é que fica o pântano? Eu não sei onde é que fica o pântano. Então, aqui está o pântano, tá? Localização do pântano. Aonde ele fica um pouco mais afastado, é uma área um pouco mais complicada de estar chegando nela tranquilamente. Porque aqui você vai encontrar... Ah lá, tem sapo já que o pessoal tinha perguntado, metralha, tem sapo, metralha, como é que é? Tem algum bicho aí que eu possa estar utilizando, como é que é? Cara, é o seguinte, os sapos estão disponíveis aqui, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tem mais... tem girafa. É isso aqui, cara. Ah, são árvores normais e tal. Beleza. Tem mais algum item por aqui? É, mais é sapo. Girafas. Biômia. Olha lá. Baryonyx. E aqui, galera? Vamos ver aqui se é aqui onde o inscrito falou pra mim. Ah, tem umas ruínas lá. Tem umas cavernas. Não sei se isso é real. Eu estou pesquisando pela primeira vez. Como vocês viram, nem abri o mapa direito. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho. Eu acho que não, cara. Mas, vale a pena lembrar. A localização dos pântanos, tá? Eu vou estar mostrando também pra vocês. Fica bem aqui, ó. No finalzinho do mapa, ó. 40. Tem entre 10 e 40 você vai estar achando. Ó, tem umas ruínas aqui, ó. Vocês podem ver. Tem mais outras ruínas ali. E a parte um pouco mais densa. E, cara, o mapa é muito grande. Ali tem muita coisa pra ser explorado, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima aqui. Ó, vocês podem ver, ó. Mais área pantanosa. E tem um lugar pra entrar ali, cara. Eu não sei se dá pra estar entrando ali. Ah, não. Não dá, galera. Deixa eu sair daqui. Eu achei que é aqui, ó. Opa, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Tá vendo onde é que vocês estão vendo aqui? Eu achei que era uma caverna, cara. Não sei se realmente é, se não é. Vou arrancar essa árvore aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Não, não. Não é caverna. É apenas a parte de baixo mesmo ali. Das ruínas. E aqui, galera, é a parte mais densa que tem de plantas. As novas árvores foram incluídas, ó. Vocês podem ver. Árvores secas, né? Árvores bem secas. Eu achei bem bacana isso daí. E a parte mais fechada também, cara. Dá uma olhada aqui. O camarada entrar aqui no pântano aqui tem que ser corajoso, velho. Eu não sei se essas pedras aqui são sulfur ou se são outro tipo de item. Porque, como vocês sabem, dá pra gente estar domando o golem aqui. Porque tem golem aqui, né? Então, dá pra gente estar domesticando o golem. Dá pra gente estar fazendo o esquema aí. Então, galera, eu queria mostrar pra vocês como é que tá aqui o pântano, tá? Mostrar o pântano. Agora vamos ali, ó. Pro outro lado ali, ó. Ali, ó. É a parte mais do deserto. Também é a área pantanosa também. Uma área bem bacana pra tá fazendo base. Tá? Deixa eu ver ali se eu consigo entrar ali naquela parte ali. Que tem uma caverna ali na frente, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui. Ah, e galera, mais uma coisa. Logo, logo o canal volta às atividades normais. Eu tô dando um tempo aí, porque essa semana é mais item do Ragnarok. Segunda-feira voltamos com as séries normais aí no canal. E também aí com as dicas, né? Vamos ver. Terça-feira, Kona. Segunda-feira, Ragnarok no PC. Quarta-feira, a série do deserto. E quinta-feira, Rebelsix. E sexta-feira, iniciantes, cara. Será que era aqui que eu tinha visto? Eu tinha visto uma caverna aqui. Não sei se foi por aqui. Não, não foi aqui. Eu acho que foi ali. Não sei se foi caverna ou se foi apenas uma abertura. É, galera. Eu acho que não. Eu acho que eu só vi de relance, assim. Então, a gente tá explorando o mapa. Vou mostrar pra vocês tudo que tem no mapa, tá? É, realmente foi só uma abertura, ó. Quando eu subo pra cima, ó. Ó. Olha lá. Dá uma olhada lá embaixo, lá. Vocês conseguem ver uma abertura. Parece uma caverna, mas não é. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Adicionar os favoritos do vídeo. Principalmente isso daí ajuda bastante na divulgação do canal, cara. Temos ali águias, cara. Temos águias ali. Temos ruínas. Cara, tem muita coisa pra explorar no mapa. Então, a gente vai explorando devagar. O que eu puder trazer pra vocês, eu vou estar trazendo, né? E aí, tamo junto. É nóis. E aí, tamo junto. E aí, tamo junto.